Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela Kamane é dinheiro real rapidinho, saca da lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição será o da Binance. Essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Bom, geralmente eu trago aqui pra vocês 3, 4, 5 criptoativos que é muito interessante que a gente compre, deixe guardado e tudo mais. Porém, hoje falaremos a respeito de 4 criptoativos que se você tem, você deve se desfazer deles o mais rápido possível. Isso, pelo menos de acordo com um analista que indicou várias opções interessantes que previu, inclusive, a mais recente queda que o Bitcoin teve. Bem, a grande correção que atingiu o mercado de criptomoedas nessa semana foi puxada pelo preço do Bitcoin, que em alguns minutos chegou a ficar abaixo dos 44 mil dólares, caindo mais de 10% quando a maioria dos analistas previa uma nova alta histórica. E essa correção no preço do Bitcoin levou consigo grande parte do mercado de criptoativos que também viu o valor de muitas altcoins despencar junto com o Bitcoin. No entanto, embora especialistas do mercado tenham declarado que a queda é, na verdade, uma correção sadia para o mercado, a tendência no curto prazo não reflete uma recuperação no valor das criptomoedas. Isso, pelo menos de acordo com o analista Philip L, da FX Street, que acertou em sua previsão sobre a queda do Bitcoin. E agora ele está apontando 4 criptomoedas que indicam aos traders para ficarem longe no curto prazo, pois podem ver o seu preço descer ainda mais com essa queda, chegando aí a quedas de 40%. Então isso significa que essas moedas que estão aqui na lista são moedas ruins? Não! Significa que os seus fundamentos não são sustentáveis? Não! O que significa é que a análise técnica do Philip está indicando que elas vão cair de preço, só isso! Mas então vamos às moedas, a primeira é a SafeMoon. Então a SafeMoon já andou registrando aí alguns movimentos negativos por alguns dias, e a ação do preço parece inclinada para o lado negativo, com vários fatores a favor de mais queda. Então, nesse momento, o que ele está indicando aí é que a moeda talvez caia pelo menos uns 23%. Já outra moeda que pode continuar caindo aí a curto prazo é a X-Infinity, ou a XS, que é o token do game aí, que está super em alta, muita gente ganhando dinheiro, corte no SLP, mas ainda assim está dando dinheiro. Inclusive, de acordo com algumas pessoas, o AXS seria até uma pirâmide financeira, algo insustentável e tudo mais, como o próprio Roberto Pantoja chegou a afirmar isso. Eu particularmente penso que essa moeda está muito longe de ser uma pirâmide financeira, porém a continuidade do jogo e, consequentemente, da economia do jogo ser algo sustentável, vai depender de dois fatores. O primeiro é a desenvoltura dos desenvolvedores e daqueles que cuidam da política monetária do jogo, que traz algo do virtual para o mundo real, ou seja, você trabalha com NFTs e faz com que itens do jogo se tornem dinheiro físico até mesmo, de maneira indireta, obviamente, através das conversões e tal, coisa que há alguns anos atrás ninguém nunca ia imaginar que ia acontecer. Tanto é que há 10 anos atrás fazia sentido você comprar um jogo, mas você comprar um jogo ou comprar uma licença de um jogo e dentro do jogo você conseguir recuperar o valor que você gastou e ainda ter um lucro com isso é algo que realmente ninguém pensava. Mas, como disse também, aqui a gente não está tratando a respeito de fundamentos. Então, a previsão do Filipe a respeito do AXS é ela cair até cerca de uns 50 dólares. Se você, então, acreditar nessa previsão, você vende sua AXS e já deixa a ordem de compra em 50 dólares. Bom, e é claro que você também pode adotar uma postura mais prudente caso você acredite na análise dele e caso você considere que AXS é um token que ainda vai valorizar bastante, é uma oportunidade ímpar, você acredita nos fundamentos e ponto final. Tá, se você pensa dessa maneira e você também acredita na análise do Filipe, você simplesmente poderia pegar 50% do seu capital, 30% do capital em AXS, vendê-lo e deixar uma ordem preparada ali em 50, 51 dólares. Dessa forma, se o analista estiver correto, você vai conseguir comprar uma moeda excepcional a um preço muito bom e se o analista estiver errado, você vai ter entrado na aposta dele, mas acabou não perdendo uma cotinha considerável. A terceira moeda é a queridinha do momento, a Solana. E ele aponta que, embora a criptomoeda tenha atingido outro novo recorde aí e tudo mais, os gráficos começam a apontar um movimento de baixa, pois, segundo ele, existem vários níveis altamente sobrecomprados nos osciladores da Solana. A previsão de queda, então, para a Solana está aí em torno de 115 dólares. Ela batendo 115 dólares seria, então, uma oportunidade de recompra para quem fizer a venda. E, por fim, a quarta criptomoeda analista, da baixa do analista da FX Street, é a Shiba Inu, que, apesar da recente alta, também deve cair um pouco aí a curto prazo, com os ursos assumindo o controle do preço da criptomoeda. E o valor em dólares, que ele acredita que a moeda talvez possa bater, é 0,000055. Oh, então aquela velha história, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixa o like e um comentário a respeito do que você achou dessa parada aí.